Olá, hoje eu vim aqui responder uma tag criada pela Ramana do canal Bruto e Delicada. O nome da tag é Meu Cavalo de Estimação. Já faz tempo que eu quero vir aqui falar um pouco sobre o meu cavalo, mas eu acho que eu estava morrendo de vergonha. E agora que a Ramana me intimou para responder essas perguntas, eu não tive como fugir. A primeira pergunta é, qual o nome do seu cavalo e por que você escolheu? O nome do meu cavalo é Mufasa e não fui eu que escolhi, ele já veio com esse nome. Eu fui pesquisar para saber de onde veio o Mufasa e descobri que é do filme Rei Leão. Então, se vocês viram o filme, vocês vão lembrar que o nome do pai do Simba, do Rei Leão, é Mufasa. Na verdade, é Mufasa com S só. O meu Mufasa é com dois S. Não sei se eles erraram na hora do registrar ou se eles acharam que era mais sonoro Mufasa. Eu acho que o nome tem tudo a ver com ele, porque ele tem uma crina volumosa, cheia, crespa, que parece uma juba de leão. Então, eu acho que acertaram em cheio no nome. A segunda pergunta é, qual a raça dele? O Mufasa é brasileiro de prismo, criação do Aras Cataratas, aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu. A terceira pergunta é, qual a idade dele e há quanto tempo ele está com você? O Mufasa tem 12 anos e está há 5 anos comigo. A próxima pergunta é, como você o adquiriu? Eu comprei o Mufasa em Curitiba, experimentei ele pela primeira vez na Ípica Paranaense. E quando vieram me falar, monta aquele cavalo para você ver se você gosta, eu olhei para ele e vi, poxa, mas é um Tordilho, eu não gosto de Tordilho. Acho que eu tinha um certo preconceito com Tordilho. Mas quando eu cheguei perto dele e vi aquele cavalo enorme e manso, eu me apaixonei. E disse, não, eu quero montar esse cavalo e ver tudo por cima, ver qual é essa sensação. Depois que eu montei, aí eu perdi totalmente o preconceito com Tordilhos e agora eu adoro Tordilho, principalmente o meu. A segunda pergunta vai ser difícil de responder. É o que ele mais gosta de comer. Eu acho que o Mufasa gosta de comer tudo, eu não sei dizer o predileto dele. Talvez for para escolher um, talvez seja grama, pasto, porque sempre que ele tem uma oportunidade e ele escapa, ele vai direto para a grama comer. Deve ser isso, ele adora pastar. A próxima pergunta é, qual a personalidade dele? O Mufasa é um cavalo manso, mas com personalidade forte, porque ele é ativo, ele às vezes, eu acho que ele não sabe o tamanho que ele tem, então se você ficar, às vezes, meio de bobeira perto dele, ele te empurra, ele te puxa e ele é um pouquinho safadinho, um pouco arteiro. Ele adora roubar as coisas e levar de um lugar para o outro. Então se eu deixo o armário da cocheira aberto, ele vai lá e pega capacete, luva, bota, não dá para dar moleza com ele. Ele chega até a destruir as coisas, parece até um pouco cachorro, né? E um pouco arteiro, nem parece que tem 12 anos. A sétima pergunta é bem interessante, é como é a relação de vocês? Eu acho que a gente se dá bem e a gente se entende. A gente se vê todo dia, trabalhamos juntos, treinamos juntos, ele me segue, ele me atende, quando eu chego na porta da cocheira, ele já sabe que sou eu. Ele tem personalidade forte, como eu já disse. Então tem dias que ele está meio ranheta, tem meio de mau humor, mas acho que eu entendo ele assim como ele também deve me entender naqueles dias que eu não estou muito legal, né? A oitava pergunta vai ser um pouco difícil de responder. Ela perguntou sobre algo marcante que aconteceu aí com a gente. A gente teve dois momentos bem marcantes, um bom e um ruim. O bom foi, acho que foi o ano passado, que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro de Adestramento na Categoria Média 1. Como é uma modalidade nova para a gente, a gente veio do salto e agora estamos fazendo o adestramento, além de ser uma vitória para a gente ter ido para um campeonato brasileiro, ganhar uma taça de campeão brasileiro não é para qualquer um. Quem compete sabe a emoção que é. E o momento ruim foi quando a gente caiu durante um salto e depois disso, tanto ele quanto eu, ficamos com medo de saltar. E aí eu respeitando o medo dele e também o meu, a gente mudou para fazer um pouco de adestramento. Teoricamente era para ser provisório, mas a gente acabou gostando. Então de um momento ruim, a gente tirou algo bom, que foi a descoberta de uma modalidade que a gente se encontrou, que é o adestramento. Na próxima pergunta, ela quer saber se eu pretendo ter mais cavalos. Bem, o Mufasa não é o meu primeiro cavalo, eu já tive vários cavalos, até já perdi a conta de quantos cavalos eu tive. E como eu costumo dizer, quanto mais cavalo, melhor. Então óbvio que eu pretendo ter outros cavalos, sim. Claro que o Mufasa vai ficar comigo até o fim da vida dele. Quero ir ficar com ele velhinho e cuidar dele até os últimos dias dele. Mas eu pretendo ter outros cavalos, quem sabe junto com o Mufasa, ou quem sabe o dia que eles se forem, porque infelizmente eles se vão. E para encerrar, a Amanda pediu para eu deixar uma mensagem para quem quer ter cavalos. Eu quero dizer para quem sonha em ter cavalos que é muito legal ter seu próprio cavalo. Essa troca de você conhecer o animal e ele te conhecer é gratificante e realmente estar próximo do cavalo nos torna pessoas melhores. Mas antes de adquirir um cavalo, você deve pensar em alguns detalhes. E o custo que você tem para manter um cavalo não é barato. Então você tem que ver se você tem disponibilidade, tanto financeira quanto de tempo. Porque além de ter gasto com comida, veterinário, o local. E se você for fazer uma prática esportiva, você vai ter que ter um instrutor, vai ter que ter um local adequado para fazer o esporte que você escolheu. Além de tudo isso, você tem que ter disponibilidade. Porque o cavalo precisa se exercitar, ele precisa sair da cocheira, ou pelo menos ser montado quase que diariamente. Então você tem que pensar nisso tudo para não ter lá o animal jogado e dizer Ah, eu tenho um animal. Não, não é assim. Você tem que cuidar dele. Ele é um ser vivo que requer vários cuidados. Então se você puder pensar nessa disponibilidade antes de ter um cavalo, você vai ser muito feliz ao lado dele e ele vai ser um animal feliz e saudável. Bem, acho que eu respondi todas as perguntas da Ramana. Eu vou deixar as perguntas certinhas aqui na descrição para quem quiser responder. Se você responder, comenta lá para eu poder ver o teu vídeo. Vou deixar também o link para o canal da Ramana. Daí você não esquece de se inscrever lá no dela, aqui no meu. Não esquece de se inscrever no meu. Dá um like no vídeo. E até a próxima que eu vou voltar com novidades. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti